Bom, vamos continuar, João 18, versículo 12 Assim a escolta, o comandante e os guardas, os judeus, prenderam Jesus e manietaram-no, amarraram os seus braços E o conduziram primeiramente a Anás, pois era sogro de Caifás, sumo sacerdote naquele ano Ora, Caifás era quem havia declarado aos judeus ser conveniente morrer um homem pelo povo Bom, irmãos, aqui começa o julgamento de Jesus Jesus então seria julgado pelas autoridades dos judeus pela lei de Moisés Então, na base da lei de Moisés, os judeus julgaram a Jesus a partir desse momento Então, vocês se lembram que João Batista havia apresentado Jesus como o Cordeiro de Deus Em João capítulo 1, versículo 29, que diz assim No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Por isso, irmãos, Jesus na ceia da última Páscoa dele, ele predisse aos discípulos Ele seria imolado como Cordeiro Pascal daquele ano Isso está no versículo 28, ó Senhor Jesus Depois, depois, versículo 28 Depois levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório Era cedo de manhã, eles não entraram no pretório, não se contaminaram Mas para poderem comer a Páscoa Então, aquele dia era Páscoa Bom, e outra coisa, o Cordeiro da Páscoa Irmãos, no Antigo Testamento, na lei de Moisés Tinha de ser examinado, está em Êxodo 12 Abra sua Bíblia, Êxodo 12 Versículos de 3 até 6 Falai a toda a congregação de Israel, dizendo Aos dez desse mês Cada um tomará para si um Cordeiro Segundo a casa dos pais Um Cordeiro para cada família Mas a família, se a família for pequena para um Cordeiro Então convidará ele o seu vizinho mais próximo Conforme o número das almas Conforme o que cada um puder comer Por aí calculareis quanto bastem para o Cordeiro O Cordeiro será sem defeito Macho de um ano Podereis tomar um Cordeiro ou um Cabrito E o guardareis até o décimo quarto dia desse mês E todo o ajuntamento Você vê, desde o dia 10 Seria examinado o Cordeiro para ver se tem defeito E depois examinado, guardará até a Páscoa Véspera da Páscoa Até o décimo quarto dia E todo o ajuntamento da congregação de Israel O imolará no crepúsculo da tarde Isso quer dizer o quê? Quer dizer que os sacerdotes Tinham de examinar Tinha examinar Então Jesus foi examinado Pelo sumo sacerdote Pelo governador romano E nenhum defeito foi achado nele Então só para vocês saberem Que isso é para cumprir a escritura O Cordeiro tinha que ser examinado E por que Deixa eu ver aqui Conduziram Primeiramente a Anás Ora, o sogro de Caifás Pergunta que fica é a seguinte Ué, se Caifás era o sumo sacerdote Por que conduziram Jesus primeiro a Anás Que era sogro de Caifás Não é mesmo? E Caifás também tinha profetizado Por Deus Que importava morrer um homem pelo povo Esse homem seria Jesus Essa é a profecia Por isso Jesus estava ali como Cordeiro Pascal Para morrer pelo povo Pelo povo de Deus Mas irmãos, por que Anás? Aqui é bom vocês entenderem um pouco a história Anás, ele foi um sumo sacerdote Serviu como sumo sacerdote Do ano sexto Até o ano quinze Depois de Cristo E continuou com grande influência Depois de deixar o cargo Na verdade Ocorre o seguinte Anás era o patriarca Da família de sumos sacerdotes Então Ele tinha um grande poder Só que Os romanos Eles para não uma pessoa Acabar adquirindo o poder demais Então os romanos Obrigavam De que o sumo sacerdote Deveriam exercer por um período O seu sacerdócio E depois teria que passar Para outro sumo sacerdote Para que alguém não Tivesse uma grande influência Só que Anás Ele tinha uma grande influência Junto ao povo judeu Mas ele foi obrigado Pelo império romano A passar Para os seus filhos Então cinco 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 dos seus filhos Eram Exerceram a função E agora Era a vez De Caifás O seu genro E exercer a função E dessa forma Irmãos Anás Continuava sendo O mais prestigiado Entre os judeus E patriarca De uma família De sumo sacerdotes Muitos ainda O consideravam Como sumo sacerdote O detentor legítimo Do cargo Ainda que os oficiais Romanos Considerassem Caifás Por ocasião Do julgamento De Jesus Isso só para vocês Entenderam Pela história Por que Anás Tinha que examinar Bom, aí vamos lá E Onde nós Versículo Versículo 15 A 18 Irmãos Registra Pedro Negando a Jesus Que triste Aquele que fala Que jamais Mesmo que todos Abandonassem Ele jamais Abandonaria Ele acaba Negando Vamos ler Rapidamente Versículo 15 Simão Pedro E outro discípulo Seguiam a Jesus Esse outro discípulo Irmãos Muito provavelmente Seja João Sendo esse discípulo Conhecido Do sumo sacerdote Entrou para o pátio Desse com Jesus Que esse Jesus Entrou no pátio Da casa Do sumo sacerdote E João Sendo Sendo Conhecido Do sumo sacerdote Teve licença Para entrar Também no pátio E Pedro Porém Ficou do lado De fora Ele não tinha Esse privilégio E Pois O outro Discípulo Que era conhecido Do sumo sacerdote Falou com a encarregada Da porta E acabou Levando a Pedro Para dentro Então Provavelmente João Que era conhecido Do sumo sacerdote E Falou com a encarregada Da porta E levou Pedro Para dentro Tá E Versículo 17 Então A criada Encarregada Da porta Perguntou a Pedro Não és tu também Um dos discípulos Desse homem Aí Simão Pedro Disse Não sou Respondeu ele Não sou Né Ora Os servos E os guardas Estavam ali Tendo acendido Um braseiro Por causa do frio Aquentavam Se Pedro Estavam no meio Deles Aquentando Também Vamos pular Para o versículo 25 Lá Estava Simão Pedro Aquentando-se Perguntaram-lhe Pois És tu Porventura Um dos discípulos Dele Ele negou E disse Não sou Quer dizer Ali no pátio Devia ser Uma madrugada Muito fria Todos estavam ali Se aquentando Ali Você sabe Ali estavam Os soldados Romanos Ali estavam também Muita gente Do Sinédrio Né Tal E Pedro Estava lá E aquentando-se Também Aí Perguntaram Ele disse Que não era Versículo 26 Um dos servos Do sumo sacerdote Parente Olha só O destino Né Um dos servos Do sumo sacerdote Parente daquele A quem Pedro tinha Decepado a orelha Perguntou Você Você cortou a orelha Do meu parente Né Eu não te Não te vi Eu no jardim Com ele De novo Pedro Negou E no mesmo Instante Cantou o galo Cantou o galo Ó Senhor Jesus Ó galo Aí Né Ó Senhor Jesus Bom Vamos seguir um pouco Aqui o sumo sacerdote Anás Interrogando Jesus Depois a gente volta Para Pedro Versículo 19 Então o sumo sacerdote Interrogou a Jesus Acerca dos seus discípulos E da sua doutrina Declarou-lhe Jesus Eu tenho falado Francamente ao mundo Ensinei Continuamente Tanto nas sinagogas Como no templo Onde todos os judeus Se reúnem Nada Disse Em oculto Por que me interrogas Pergunta aos que ouviram O que lhes falei Bem sabem Eles O que eu disse Porque Porque Anás Perguntou Né A seca Né A seca dos seus discípulos E do que ele ensinava Jesus Falou O que eu ensino É público O que eu ensino É público Todos ouviram Não tem nada Para esconder Não tem nada Oculto Né Aí dizendo Ele isto Um dos guardas Que ali estavam Deu Uma bofetada Em Jesus Dizendo É assim que falas Ao sumo sacerdote Replicou-lhe Jesus Se falei mal Dá testemunho Do mal Se eu falei mal Me julga Fala que eu fiz mal Mas se falei bem Por que me feres Então Anás O enviou Manietado A presença De Caifás O sumo sacerdote Quer dizer Anás Viu que não tinha Não Não ia chegar A nada Esse tipo De interrogatório Porque não tem nada Para interrogar Tudo que Jesus ensinava Todo mundo sabia O que Jesus ensinava Aí mandou Despachou Jesus Para Caifás Tá Ó Senhor Jesus